Eduardo Dutra, presidente do Esporte Clube de Pienos. É muito importante, nós que vivemos em comunidade, sabemos da importância que tem essa convivência com o idoso. O idoso é muito importante, e lá no clube a gente adota essa linha de trazer o idoso para a gente, e temos lá a diretoria de veteranos, que é uma diretoria que cuida da melhor idade. Então, parabéns para vocês que estão editando esse livro e que estão colocando essa reda à disposição do idoso. Muito bem, parabéns. Eu sou Vera, esposa do presidente, sou presidente do departamento de assistência social do Esporte Clube de Pienos, também tenho uma ONG, também trabalho na, já trabalhei muitos anos na Secretaria de Assistência e trabalho na Prefeitura agora do Esporte. Trabalho muito com o idoso, tanto na minha ONG, como lá no Esporte Clube de Pienos. E esse livro é de suma importância. Além de trazer memórias, não só de gente importante, mas de casos que são interessantes, o mais importante é que esse livro, a renda dele, vai ser utilizada para o trabalho com terceira idade, da melhor idade. E trabalhar com melhor idade é uma coisa muito gratificante e importante. Gratificante porque a gente aprende muito, porque eles têm muito a contribuir, porque eles têm uma experiência e uma carga de vida muito grande. E, além disso, dessa importância, dessa convivência, do aprendizado, a gente tem de valorizar a nossa terceira idade, que agora cada dia está maior, porque o pessoal tem vivido mais tempo e a gente precisa de atividades e de trabalhos voltados para essa faixa etária. Então, eu acho que a Roseli está de parabéns e eu acho que todos têm de estar contribuindo, comprando o livro para poder estar ajudando o nosso pessoal da melhor idade.